Olá, boa noite! Um homem de 40 anos está esperando por uma cirurgia no intestino há quase 4 anos. E até agora nada, nem previsão para fazer o procedimento na rede pública de saúde. E como se já não bastasse essa demora, que é absurda e dolorosa por si só, ele ainda é obrigado a passar por uma situação humilhante. Ele está usando uma sacola plástica amarrada com um cadarço para improvisar uma bolsa de colostomia. Na semana passada, nós mostramos uma fila de quase 300 pessoas esperando por uma cirurgia vascular. Mas são casos como esse, que a gente vai mostrar no RN2 de hoje, que fazem a gente lembrar que não importa a especialidade. Depender da rede pública de saúde, como a grande maioria da população depende, é sofrer além da dor causada pela doença. E esse é um dos destaques do RN2 de hoje, que vai mostrar também. Falta vacinas contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 4 anos de idade em Natal. O anúncio foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde. Dois meses após Anvisa autorizar vacina contra a Covid-19 em bebês de seis meses, a crianças menores de três anos de idade. A campanha ainda não começou no Rio Grande do Norte, porque os imunizantes não foram enviados. Daqui a pouco, mais detalhes. Emelie, nós também vamos falar sobre a crise orçamentária do Hospital Universitário Onofre Lopes. Nós já comentamos sobre isso ontem aqui, e a portaria que limitava vários serviços, internações e até cirurgias e exames laboratoriais foi suspensa. Daqui a pouco, os detalhes. O RN2 desta quarta-feira está apenas começando. Natal não tem mais doses de Coronavac para vacinar crianças entre 3 e 5 anos de idade. A informação foi confirmada agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Quem traz as informações ao vivo para a gente é Geraldo Jerônimo. Mostrávamos ontem a baixa procura e a falta de novas remessas de Coronavac para vacinação infantil. Mas ainda tinha vacina disponível. Hoje, na capital, o cenário mudou, né, Geraldo? Boa noite. Exatamente, Emily. Boa noite. Muito obrigada, viu, Geraldo, pelas informações ao vivo aqui no RN2. E agora a gente continua falando de saúde, mas vamos contar a história de um homem que espera por uma cirurgia no intestino há quase 4 anos e até agora não conseguiu nenhuma previsão de quando o procedimento vai ser feito. E aí, como se já não bastasse essa demora, que é absurda por si só, ele ainda é obrigado a passar por uma situação degradante ao usar uma sacola plástica amarrada com um cadarço para improvisar uma bolsa de colostomia. Será que vai se repetir só depois da nossa reportagem e é que a Defensoria Pública também vai entrar nessa situação? Tudo bem que ela não foi procurada ainda, mas vai ser necessária a entrada da Defensoria Pública para ter o direito à saúde respeitado para que esse paciente volte a ter dignidade? Nós entramos em contato com o Hospital Universitário Onofre Lopes que disse que hoje não seria possível nos dar um retorno sobre o assunto. O espaço continua aberto para qualquer momento, em qualquer um dos telejornais, dos nossos telejornais, a gente possa retomar o assunto e dar uma resposta. Nós também entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas ainda não tivemos resposta. Aliás, tivemos em relação às bolsas. Como você viu na reportagem, ele falou que 20 bolsas para dois meses não são suficientes. Mas, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esse é o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, 10 bolsas por mês e que não há falta, registro de falta desse tipo de insumo. Mas, a pergunta que continua sem resposta é quando o paciente vai ter direito à cirurgia para que ele possa retomar a vida dele. Porque nessa situação é muito complicado, ainda fica dependendo de ajuda dos vizinhos, dos amigos, porque você viu aí, não tem como trabalhar numa situação como essa. Então, o espaço vai continuar aberto e a gente vai continuar cobrando uma resposta assim como a gente fez com o seu Wilton, porque quatro anos esperando é demais, né? Ainda falando sobre saúde e sobre, inclusive, o Hospital Universitário Onofre Lopes, ontem nós mostramos aqui a suspensão, redução de atendimento no Onofre Lopes por falta de dinheiro. Hoje, o hospital suspendeu, aliás, ainda ontem à noite, depois do jornal, o hospital suspendeu essa portaria que determinava o fechamento de salas e redução de cirurgias e atendimentos. O motivo das suspensões era a falta de orçamento para atividades básicas até o fim do ano, depois de cortes realizados ao longo de 2022. Falamos sobre essa suspensão ontem aqui no RN2 e agora a gente volta a falar sobre o assunto mais uma vez com o Sérgio Henrique Santos, até para saber se os serviços vão ser, de fato, normalizados no Hospital Universitário Onofre Lopes. Sérgio, boa noite. Essa é a expectativa, Emily.